Protege a bola no meio de dois, vem chute cruzado e a defesa do Bruno. Tocou curtinha com o Alain, Ian, de novo pro Alain, bateu o Bruno pra fazer a defesa. Já tome o contra-ataque, tá aí o Valencia. Vai levando o Lucas, pé direito, a batida e o Bruno faz a defesa. Preferiu não fazer a tabela, vem de novo o Lucas, pé direito, chute na trave. É, mais uma vez, dois chutes do Lucas, né? Mais uma vez tá aí pra você conferir. Veja como dominou bem a bola o Lucas, fez o giro, ninguém apareceu. Ele arriscou uma bomba pro gol, ela ainda tocou no goleiro Bruno. Na quadra, justamente, deve ter acontecido, ou o Tecnogiba resolve poupá-lo um pouquinho, pensando já em Taça Brasil de futsal. Família do Kleber que tá aí na nossa torcida. Vem ele pro gol e a defesa do goleiro Bruno. Vai-se embora ali o Kleber. Perna à esquerda, vem o chute, defendeu, veio o sobra, capa, driblou o goleiro, salvou o Bruno. A bola tá viva, Kleber bateu, salva o Bruno! Alain, portanto, camisa 20 recebendo o cartão amarelo. Vem o Atlântico, Ian, Kleber. Perna à esquerda, chute cruzado e a defesa do Bruno. Bruno entrou muito bem no jogo, né, Felipe? Agora, faltando pro final do jogo. Lindo o lance do Lucas, pintou o Lucas, bateu, salva o Bruno! Mais uma vez pra você, rolinho do Lucas, tentou dar um biquinho e o Bruno com o pé esquerdo consegue salvar o que seria o terceiro gol do Atlântico. Por favor! Por favor!